E aí seus puto tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez o vídeo de Free Fire, o vídeo de hoje tá sensacional, é isso mesmo, o vídeo top aqui no canal, rapidamente aí, tô aqui no site freefireclub.com, onde você vai poder conseguir aí, rapaziada, resgatar até 100 diamantes grátis com o passe de Elite de Janeiro, eu vou tá explicando pra vocês, mas antes eu gostaria muito de pedir a sua inscrito, se você não é inscrito ainda, marca aquele sininho, compartilha o vídeo com o amigo de vocês e vamos pro vídeo, galera, vamos pro vídeo porque o couro vai comer aqui, vocês estão vendo aí, aqui ó, resgate aqui ó, colete, seja como vocês quiserem, beleza, vamos aqui em cima aqui na matéria aqui ó, como ganhar 100 diamantes grátis no Free Fire com o passe de Elite, beleza, vamos lá vocês entenderem aí, tá, vocês entenderem, isso daqui serve mais pra quem é gemador, tá galera, mas a parada aqui é louca, é top total, vocês, porra, se você não geme igual o tuba aqui, deixa nos comentários aí, beleza, porra, tuba não geme, mas tem amigo que geme, então você leva esse vídeo pra ele, beleza, leva esse vídeo pra ele, aí aqui tá as observações aqui, beleza, diamante 75, aí tem um ticket de diamante aqui ó, mais 25 aqui pra você coletar tudo, beleza, jogadores poderão resgatar até 100 diamantes grátis no Free Fire através do passe de Elite de Janeiro, assim como ocorreu no início desse mês de dezembro aí, rapaziada, os jogadores de Free Fire também poderão ganhar até 100 diamantes grátis, beleza, aqui com o passe de Elite de Janeiro, beleza, aqui tá o diamante, a caixinha de diamante, ah, moleque, linda demais, tá, os 100 diamantes grátis estarão disponíveis para os jogadores que compraram os últimos, na verdade, os jogadores que compraram os últimos 3 passes de Elite, isso daí, rapaziada, começou agora em dezembro, o que que acontece? se você começou agora, você comprou o passe de Elite de dezembro, comprou o passe de Elite de janeiro, quando você comprar o de fevereiro, você vai ter a chance de ganhar essa paradinha aí, tá, galera, vai ter a chance de ganhar até 100 diamantes, mas vamos lá, vamos ler aqui a matéria, eu vou explicando mais na frente detalhadamente, se você não entender, você deixa nos comentários que o Tubarão vai explicar de novo, beleza? você poderá resgatar os 100 diamantes grátis assim que o passe de Elite de janeiro de 2020, Combate da Escuridão, for lançado dia 1º, beleza, combate da escuridão, beleza, tá, como resgatar os 100 diamantes, aí que tá parada, tá, galera, aí que tá parada aí, beleza, os diamantes grátis fazem parte das recompensas exclusivas do passe de Elite, poderá resgatar os prêmios somente os jogadores que compraram o passe de Elite de novembro, dezembro e janeiro, então você tem que ter 3 passe de Elite comprado pra poder ganhar essa mega promoção, então vamos lá, porra Tubarão, mas eu não comprei em novembro, relaxa, em fevereiro, quando vier o passe de Elite de fevereiro, você vai ganhar essa brincadeira aí, tá, aí aqui tá aqui, ó, beleza, você pode conseguir 25 diamantes, isso daqui é resgatar, tá, aqui tu pode conseguir 1, 1 é sacanagem, 1 é sacanagem, 75 aqui, tem que ter 100, galera, tem que ter 100 aí, beleza, Acesse o site do passe de Elite na janela de evento do Free Fire em 1 de janeiro de 2020, vá até a última página para poder resgatar os diamantes grátis e um ticket de diamante, então rapaziada, ainda ganha um ticket de diamante, hein, então rapaziada, vocês deixam nos comentários o que vocês acharam aí, eu achei maneiro, tá, principalmente um incentivo aí pra quem engema no jogo aí, pra quem gasta no jogo, a galera tem que dar essa moral mesmo, tá, rapaziada, então vá botando o like aí, tomo junto, fui!